Vamos falar sobre a cidade de Picos, a deputada estadual Simone Pereira demonstrou grandes expectativas quanto à eleição de Pablo Santos e comentou a importância da adesão de lideranças do PSD ao governo do estado. Ela faz uma análise sobre tudo o que está acontecendo lá em Picos nesse momento. Vamos acompanhar. Como primeira suplente do MDB, a deputada Simone Pereira trabalha para a eleição de Pablo Santos em Picos. Em caso de vitória do MDBista, ela se tornaria titular no parlamento estadual. Tenho todo o interesse, até brinco com ele, que nem a mãe dele reza por ele mais do que eu. Mas assim, estou bastante confiante, a eleição parece estar bem consolidada e eu não tenho dúvida de que ele será o próximo prefeito de Picos. O PSD absorveu em seus quadros este ano uma série de candidatos a vereador, prefeito e lideranças que não apoiaram a eleição do governador Rafael Fonteles em 2022. Mas, para a deputada Simone Pereira, essas adesões não representam conflito com o governo do estado. A parlamentar acredita que a aglutinação de forças melhora a estratégia do grupo para 2026. Quem já está com a gente, a gente tem que fortalecer essa relação para que permaneça. E nós temos que ir em busca daqueles que não estão. Então, eu acredito que muitas dessas lideranças que antes eram de outros partidos, que não votaram no nosso governador Rafael, vão estar junto conosco, fortalecendo ainda mais a nossa base para 2026. Muito atuante a deputada, que também é da assistência social e caso o Pablo Santos seja eleito, a vaga, ela assumir definitivamente a vaga como deputada, ela que é suplente.